Ajudar a apresentar um trabalho de mérito e a Fundação SEMES honrada em proporcionar esta sessão pública da apresentação do livro e também ao Dr. Mário Évora a presença e o entusiasmo com que normalmente aborda estes problemas em público. A todos os presentes quero expressar em nome da Fundação quanto nos é grato ver tão poucas cadeiras vazias. Isto quer dizer que o trabalho que estamos a fazer e o esforço que fazemos tem sido exo e a vossa presença é para nós, para além de uma hora, é o reconhecimento da utilidade daquilo que vimos a fazer em prol de Macau. E por isso muito mais estímulo, muito mais entusiasmo iremos pôr para mais obras serem feitas, mais obras serem lançadas porque na criação do crédito é exatamente aquilo que compõe a palavra crédito, é haver muito maior reflexão e estudo do direito de Macau. Se há a carência que Macau tinha, se o sistema jurídico que Macau tem agora com total autonomia, se havia uma lacuna, um aspecto que me pareceu estar a menos cuidado e que precisava de mais estudo e de mais reflexão era exatamente o da publicação de trabalhos. Há certamente muitos servos, muitas pessoas válidas aqui em Macau que se dedicam ao estudo do direito, mas pouco se publica. E não se publicando, não há possibilidade de haver uma transmissão e que, em geral, as pessoas pensem naquilo que constitui o sistema jurídico único, o democrático. Eu não roubo mais tempo, eu penso que estamos todos ansiosos por ouvir as palavras e o mérito que este trabalho tem. Muito obrigado a todos, obrigado pela vossa presença. Boa tarde a todos. O Sr. Dr. Rui Cunha já teve a oportunidade de assinalar a luz. Eu não gosto... Desculpa. Eu vou tentar falar alto, de maneira que toda a gente possa ouvir. Estava eu a dizer que o Sr. Dr. Rui Cunha já teve a oportunidade de saudar os presentes, mas eu não deixaria de fazer também e quero apresentar a todos as minhas calorosas saudações por terem disponibilizado para assistir ao lançamento deste livro. Eu começaria por dizer, publicar, escrever e publicar um livro é um ato de amor. E se o amor não é egoísmo, mas se é dádiva e partilha, o autor manifestou o seu amor por nós, publicando e dando-o conhecer aquilo que ele tem de mais nobre, que é exatamente a sua criação. Por isso, estamos aqui também, e nós, na nossa humilde presença, também praticando um ato de amor para com a autora, fazendo-lhe significar que nós recebemos as benesses que ela nos transmite com essa efetividade e essa ternura com que ela nos extinguiu ao publicar a obra. Gostaria também de testemunhar a organização, o meu muito apreço e a minha honra por ter sido selecionado para fazer a apresentação desta obra. Isto surpreendeu-me de uma maneira extraordinária e por três razões essenciais. A primeira delas é esta. As pessoas que estão mais próximas de mim sabem perfeitamente que eu não sou muito dado a exibições públicas e não sou dado nada às luzes da Record. Portanto, procuro levar a minha vida dentro de um certo low profile e, por conseguinte, fujo com certa facilidade e com muito empenho a tudo que seja a exibição pública. Segundo, porque, por outra razão também importante, eu só vi a doutora Vera Raposo uma única vez na minha vida e foi exatamente neste lugar quando ela se dignou apresentar este trabalho sobre do ato médico ao problema jurídico. Embora tenha que reconhecer que eu já conhecia a doutora Vera há muito tempo porque tenho bebido imensos ensinamentos das obras que ela publicou e que eu tenho utilizado, embora de uma forma muito modesta, em alguns escritos que tenho publicado. Terceira razão. Esta é que é a razão fundamental. É que isto trata-se de uma matéria de grande especificidade e, portanto, a pessoa indicada para fazer a apresentação da obra devia ser outra porque não eu. Mas, quiseram assim, eu aceitei e aceitei muito honrado. É claro que a minha participação não vai, de maneira nenhuma, engrandecer a cerimónia. Porque isto está fora de causa. Mas eu não podia fugir a um convite feito com tanta gentileza e com tanto oferto como aquele que foi feito. Portanto, só peço a que os céus me ajudem a não deslustrar esta cerimónia com aquilo que eu vou dizer. Aproveito que eu tenho oportunidade também para dirigir ao meu ilustre amigo, Dr. Mário Evo, que faz parte desta mesa. Eu conheço o Dr. Mário Evo há mais de 20 anos. Somos amigos e tem sido sempre o meu médico. E esta nossa relação, que tem tido a proximidade que as circunstâncias favorecem, não tem sido perturbada por absolutamente nada. Nem tão pouco para as nossas diferentes inclinações clubísticas. Enquanto amigo, não quero dizer, Dr. Mário Evo, uma única palavra. A amizade vive-se, não se adjetiva, nem se descreve, nem se define. Quanto ao médico, apenas uma frase consigo, e felizmente com muitos profissionais da saúde aqui de Macau, a responsabilidade médica, que é uma entidade sempre golosa e faminta, como todas as responsabilidades, bem pode bater à vossa porta, que nem uma tigela da Rosa arranja, e acabará para morrer à fome. E chegou o momento de nos concentrarmos exatamente no ponto fulcral desta nossa reunião aqui hoje. Estes atos de lançamento de uma obra, normalmente, giram à volta de dois polos. É o criador e a obra criada. As realizações humanas, portanto, a obra, como todos sabemos, não podem ser dissociadas da pessoa que as produziu. Portanto, se nós conhecermos suficientemente bem a pessoa, nós podemos conseguir apanhar, surpreender a personalidade, o caráter do autor, e aquilo que ele nos vai transmitir através da obra, e podemos, assim, também interpretá-la muito melhor. Falando da autora, a doutora Vera Raposo, eu vou começar por cometer um atrevimento. O que, em outras circunstâncias, poderia ser uma coisa muito séria e muito grave, julgo que aqui não vai acontecer. Primeiro, porque o atrevimento tem que ver com a idade da autora. Ela é uma jovem que tem apenas 37 anos, e, portanto, se houve atrevimento, não será, assim, muito grave, porque estou a falar de uma pessoa que ainda respira juventude por todos os poros. Segundo, porque é importante referir a idade, porque isso vai servir para nós podermos avaliar com maior profundidade o que é que a autora tem feito em prol do direito e das matérias a que se tem dedicado até agora. Portanto, um trabalho tão atorado como este, que este livro representa, tão bem pensado, tão bem escrito, tão bem documentado, em pessoa que ele é tão jovem, isto só serve para relevar o peso acrescido que a questão de idade pode ter na avaliação, como disse, da obra da autora. A doutora Vera Raposo, nascida na imensidão do Alentejo, que é propícia à meditação e aos pensamentos largos, fez o seu curso licitado em Porto Alegre, na Terra Bonita, e depois emigrou para Coimica, onde concluiu a sua licenciatura em 1999, não foi há muito tempo, e daqui partiu para outros voos, concluiu o seu mestrado em 2002, em Ciências Jurídicas ou Políticas, segundo o apontamento que aqui tenho, fez a sua pós-graduação em Direito da Pesina no Instituto de Direito Biomédico de Coimbra, em 2002-2003, e fez o seu doutoramento em 2012, tudo na Universidade de Coimbra. Portanto, isto é, para nós, podemos já aquilatar o perfil académico da autora. Depois, tenho que registrar também, porque ela tem sido uma peregrina infatigável por esse mundo fora, a divulgar o resultado dos seus estudos, do seu trabalho, da sua investigação. Já passou por Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha, México, França, Brasil, Angola, Hong Kong, e brevemente vai à China também apresentar o resultado dos seus trabalhos. Tem-se dedicado à advocacia, tem proferido imensas palestras e conferências, ou seja, eu contei 49, 49, e ainda com uma produção literária vastíssima, 6 óbitos publicados, 56 artigos em revistas da especialidade, e mais 19 em colaboração com outros autores. E se isto não bastasse, esta senhora, tenho aqui a meu lado, é versada em inglês, francês, italiano, espanhol, e tenho o nível básico de alemão e de mandarim. E por aqui me fico. Porque não vou gostar aqui a reproduzir um currículo que tem nada menos que 17 páginas e escritas com letra miudinha e todos os espaços ocupados. Isto serve para nós nos apercebermos de quem temos aqui à nossa frente e quem é a autora que produziu este trabalho. Quanto ao trabalho, falei do Criador, falta-me falar da obra criada. Devo confessar que me sinto muito constrangido em falar da obra. E é fácil de compreender. É certo que esta matéria não passa à margem das minhas preocupações jurídicas. Na medida em que tem conotações com áreas do direito criminal, com questões do direito criminal, e como todos sabem, o direito criminal tem sido uma das paixões do meu percurso profissional. Portanto, não tenho... mas tenho que reconhecer que isto não faz parte do meu trabalho habitual. Não é uma matéria que eu trate com frequência e que trate com profundidade. Não. Conheço alguma coisa, tenho algumas referências, mas não mais do que isso. Daí que a análise que eu possa vir a fazer da obra tem que ser vista nesta perspectiva. É uma análise breve, modesta, uma simples abordagem de caráter geral e que não está à altura, naturalmente, da exigência que o tema em si reclama. Mas sempre vou tentar dizer alguma coisa. Os atos médicos, que é disso que estamos aqui a tratar, como todos sabem, estão sujeitos a contingências várias, falhas, a erros, como todas as condutas humanas. Isto, ninguém pode considerar-se imune às vicissitudes da condição humana, porque nós, como humanos, erramos, pecamos, cometemos falhas e, portanto, ninguém é perfeito. Agora, o problema, o reconhecer isto não é difícil. O que é difícil é saber como é que atacar as falhas e os erros que, porventura, venham a ser detectados nas condutas médicas. Ora, este estudo da Dra. Vera Raposo vem exatamente ao encontro dessa necessidade que nós temos, de termos um instrumento que nos permita refletir e prestar atenção sobre que caminhos e que alternativas nós poderemos encontrar para responder adequadamente às falhas e aos erros médicos. Eu não vou aqui dilatar-me muito em considerações. Li circunstanciadamente a obra e fiquei com uma visão que me permite fazer um pronunciamento aligeirado sobre ela. Em primeiro lugar, tenho de dizer o seguinte. é notável a forma aturada, profunda e cientificamente honesta como a autora procede à análise deste tema, recorrendo a materiais, a instrumentos doutrinários não só portugueses, mas também de direito comparado, faz um apelo à jurisprudência a jurisprudência mais marcante não só de Portugal, mas também do resto do mundo, em que apresenta casos concretos em que suscitaram problemas de falhas ou erros médicos ou situações semelhantes e que é preciso analisar e que a autora vai buscar os exemplos concretos tais para o terreno da investigação, analisa-os e sempre com uma linguagem simples, acessível, captável facilmente, o que permite que a obra seja acessível a qualquer pessoa mesmo que não tenha formação jurídica. Eu limitar-me a trazer aqui algumas breves referências para que nós nos possamos aperceber e ao mesmo tempo também despertar atenção para os temas que o livro contém. Este livro é constituído por sete partes em que são abordados problemas naturalmente distintos em cada uma dessas partes. Na parte primeira, só para dar uma panorâmica geral, cuida-se da caracterização do ato médico, os efeitos adversos, previsíveis e imprevisíveis, a falta médica, a responsabilidade civil e criminal, quais são os pressupostos de uma e da outra, as diferenças de uma e da outra, etc. Portanto, o tema da parte primeira do livro gira à volta desta temática que eu aqui de forma bastante cincopada elenquei. Depois, a parte segunda trata propriamente da responsabilidade civil-médica, objetiva, subjetiva, contratual, extracontatual, analisa os casos de fronteira, as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais que andam e que se desenvolvem à volta destas matérias, a parte terceira que trata que é a mais curta de todas trata da responsabilidade criminal-médica e a parte quarta que é a mais longa ocupa no livro 116 páginas e que trata os elementos constitutivos da responsabilidade médica. A ilicitude, portanto, violação das leis de as artes, a culpa, o nexo de causalidade e depois dentro de cada uma destes itens, a autora analisa os problemas decorrentes, o que são leis de as artes, o que a doutrina e a jurisprudência têm produzido a propósito da definição e caracterização das leis de as artes, depois, o nexo de causalidade, a idoneidade da causa, causalidade civil e penal, presunções de causalidade, que faz uma análise bastante dilatada e circunstanciada destas presunções de causalidade, causa virtual, perdas de chance, enfim, um sem número de temáticas, todas elas atuais, importantes, atrativas e que chamam a nossa atenção. Pois segue-se uma parte quinta, que trata da responsabilidade criminal médica, em que a autora analisa os diferentes tipos de ilícito criminal relevantes e relacionados com a atividade médica. Portanto, intervenção e tratamentos médicos de acordo com as leis de as artes, intervenções e tratamentos arbitrários, isto é, sem consentimento informado, segredo profissional, alterações de receituário, recusa de médico, portanto, condutas típicas em que o médico ou um profissional de saúde estarão sempre presentes. A parte sexta trata da responsabilidade institucional, isto é, a responsabilidade das instituições públicas, das entidades privadas, ligadas à problemática da saúde, sobre as quais possa vir a caber alguma responsabilidade pela prática de atos médicos, de atos médicos, que decorram consequências jurídicas importantes. Depois temos a parte sétima, a última, que é a segunda mais longa, tem 114 páginas, em que a autora vai ao encontro de determinadas questões específicas relacionadas com a responsabilidade médica e que ela analisa com uma profundidade notável e sempre fazendo apelo à doutrina e especialmente à jurisprudência portuguesa e comparada e apresentando casos concretos sobre os quais depois faz o seu pronunciamento crítico. E eu surpreenderia aqui, por isso que com especial relevo, o chamado consentimento informado, informado, que é uma coisa que está no coração, digamos assim, da responsabilidade médica em muitos dos seus aspectos e que a autora analisa exatamente porque é aqui nesta área que se concentram muitos dos grandes e difíceis problemas de resolução dentro da responsabilidade médica. Portanto, faz essa análise respeitante a consentimento informado. Depois fala outro problema o privilégio terapêutico quando é que o médico se deve reservar de transmitir ao paciente aquilo que o médico sabe a propósito do seu estado de saúde quando verificar que o paciente não reúne as condições ideais para poder receber a notícia sem prejuízo próprio da sua própria saúde. Fala das informações a transmitir ao doente aquilo que ele deve transmitir ao doente o médico melhor que ninguém e que conhece o doente é que sabe até onde pode ir na informação a prestar ao doente pois fala dos erros diagnósticos fala das infecções notocumbiais como sabem são as infecções normalmente bacterianas que resultam de pós-operatórios ou pós-áticos médicos e que o doente vem a sofrer fala que analisa a falta de acompanhamento pós-ato médico que é outro aspecto importante que recai sobre o médico fazer o acompanhamento depois do ato do seu paciente depois fala sobre a contaminação por material biológico é outro aspecto também material e produtos defeituosos responsabilidade no âmbito das equipas médicas esquecimento do material cirúrgico após o ato operatório do corpo do doente enfim um sem número de matérias todas elas de grande relevo que não estão não são comumente tratadas nos poucos estudos que há sobre essa matéria pelo menos em língua portuguesa que se conheça pois todos esses assuntos todas essas questões são tratadas com a profundidade de vida pela doutora Vera Raposo e é isto dito em síntese e de uma maneira aligeirada aquilo de que trata o livro este trabalho aporta a Macau num momento particularmente sensível para a comunidade local exatamente porquê porque estão em vias de encaminhamento legislativo determinados projetos no sentido de se consagrar em Macau um regime jurídico da responsabilidade médica eu recordo-me e falo de memória que há uns anos atrás em 2004 o centro de formação jurídica e judiciária de Macau realizou uma um seminário sobre o problema da responsabilidade médica e onde falaram e apresentaram comunicações vários especialistas da matéria não só médicos locais também entidades estrangeiras e eu lembro-me que um um docente da escola da magistratura francesa Eric Munt Maitre Pierre preferiu uma conferência sobre exatamente responsabilidade médica e eu lembro-me que ele se não estão em erro faço a afirmação sobre reserva ele falando do seu país da França citou referiu o seguinte de facto o legislador em França não se atreveu a legislar sobre esta matéria de responsabilidade médica enquanto a doutrina e a jurisprudência não fizessem os devidos pronunciamentos e dissessem de sua justiça portanto o legislador não se precipitou primeiro a doutrina que fale segundo os tribunais que digam que decidam e depois nós legisladores vamos verificar o que é positivo encontramos na doutrina na jurisprudência e vamos então estabelecer quando for estabelecer o regime jurídico conveniente ora bem o legislador francês só veio a intervir legislativamente quando aconteceu um caso que é relatado com frequência que é o caso da senhora Perruche que é um problema a senhora que tinha rubela estava grávida e ela não queria que a criança nascesse queria ter a possibilidade de saber se padecia ou não padecia dessa doença para poder fazer um aborto antecipado para que a criança não nascesse defeituosa creio que não estou a fugir muito ao tema e porque é o seguinte aí os tribunais decidiram este caso de uma maneira que o legislador disse assim não aqui já mais do que isto já não creio que a decisão dos tribunais tinha sido no sentido de conferir indemnização não só aos pais como também à criança portanto abrangia a responsabilidade dupla de indemnização aos pais da criança que nasceu defeituosa e à própria criança e então o legislador disse algo que isto é demais nós temos que intervir para corrigir os excessos da jurisprudência então é que aparece a tal lei Kushner de março de 2004 exatamente em que vem-se pronunciar sobre responsabilidade médica no sentido de que travar digamos assim os excessos que estavam a ser cometidos pela doutrina especialmente pela jurisprudência depois passados uns meses no mesmo ano 2002 em dezembro aparece uma outra lei que é a lei ABUT ABU que vem para responder a quê? responder a determinados problemas um deles era este das companhias seguradoras estavam-se a recusar a celebrar contratos de seguro em relação à responsabilidade médica e então o legislador disse é a altura de nós de regular isso legislativamente para permitir e portanto de certo modo regular a forma de estabelecer os contratos e indemnizações por infecções nosocomianas aquelas que eu referi há pouco portanto infecções cometidas após o ato médico e a responsabilidade pelo risco terapêutico portanto foi isto que veio esta lei ABUT de trazer e foram as duas leis que vieram isto para dizer o quê? segundo a minha perspectiva isto é que é preciso cuidado quando se legisla sobre erro médico aquilo que se costuma chamar erro médico que o genome o seu doutor não gosta prefere que se chame falta médica ora bem esperemos eu espero esperamos todos nós todos nós que o legislador de Macau atente nestas considerações e leia com atenção e reflita sobre o livro da doutora Vera Lúcia Raposo estou por aí para o seguinte não é por muito legislar que se presta um bom serviço à comunidade que é preciso legislar com qualidade no momento oportuno e sempre que a legislação vigente já não responda adequadamente às necessidades comunitária portanto antes de tomar opções é preciso que o legislador se documente suficientemente e só depois então precipitar leis que possam ter alguma modalidade para a comunidade e pronto mesmo chegado ao fim foi muito longo creio eu pouco profundo mas fiz aquilo que eu pude resta-me a consolação de que as minhas deficiências sejam facilmente esquecidas pela leitura do livro da doutora Vera Lúcia já ficamos à espera de mais porque quem fez o que fez até agora está condenada a dar-nos mais um ato de amor e brevemente Bom vou também tentar falar sem microfone e em primeiro lugar queria cumprimentar todos os presentes e agradecer à organização a honra pelo convite que devo dizer me intimidou quando vi que ia estar sentado com ilustres pessoas e sabia já que iria ser difícil falar depois de alguém que fala com a clarividência que o doutor Leal Henriques acabou de demonstrar aqui mas à medida que ia ouvindo comecei a pensar não isso torna as coisas mais fáceis porque quase basta dizer faço minhas as suas palavras Bom mas já que tenho de dizer mais qualquer coisa a minha a forma o meu contacto com este livro que eu queria partilhar convosco é no fundo tentar chamar um pouco atiçar um pouco a vossa curiosidade principalmente para as pessoas de formação não jurídica porque este livro digamos que traz põe em conjunto a comunidade médica e a jurídica ou a jurídica a médica e a não jurídica ou seja quando os cartazes começaram a circular recebi uma mensagem de um amigo meu advogado Pedro Leal que me disse assim epá agora só faltava isso os médicos a falarem de leis qualquer dia também os advogados começam a passar receitas mas de facto o sentido do humor do Pedro acaba por tocar num ponto que eu penso que acontece aqui neste livro e que é precisamente uma coisa que nós notamos principalmente desde que e como o Sator citou Macau se vem a debruçar sobre a legislação de uma lei sobre o erro médico ou responsabilidade médica que este assunto de facto quem legisla ou a parte jurídica tem uma perspectiva que nós os médicos ou profissionais de saúde muitas vezes não entendemos porque nós muitas vezes raciocinamos na base da nossa lógica e já aprendemos que as coisas depois quando são vistas ou em tribunal têm uma lógica diferente por isso é que existem os advogados mas de facto esta esta essa questão torna-se evidente logo no prefácio quando a professora diz que já há vários anos os tribunais vêm abordando essas questões que usualmente culminavam na absolvição do profissional médico ou do hospital mas que a partir sobretudo do início do novo milénio a situação tem-se vindo a alterar drasticamente para dizer mais à frente que entre outros factores o fator a ter em conta é o distanciamento entre médicos e juristas de facto o principal entrave que durante os anos esteve na base do escasso número de processos era o quase total desconhecimento das boas práticas médicas por parte de juristas advogados ou magistrados hoje este desconhecimento mantém-se em boa medida simplesmente já não impede a litigiosidade pelo contrário fomenta se a falta de comunicação entre juristas e profissionais de saúde inibia hoje em dia produz um efeito oposto portanto parece que estamos condenados a trabalhar em conjunto para que as coisas corram melhor para todos o livro aborda e para nós não juristas é extremamente fácil e perceptível a leitura e a compreensão de termos e aspectos que o doutor Léo Henrique já focou aqui da responsabilidade médica da falta médica da responsabilidade contratual uma série de aspectos que comecei a familiarizar só agora comecei a ler mais a dedicar nesses assuntos mas uma coisa que eu queria salientar aqui é que a leitura torna-se fácil porque tem muitos exemplos práticos e irreais e vou só salientar aqui um que talvez talvez não este exemplo é o motivo pelo qual eu estou neste momento nesta mesa porque foi o que me levou a conhecer a professora e a partir daí fazermos alguns trabalhos juntos e por isso estou aqui hoje é um caso decidido pelo STA administrativo em que foi extraído um caso de cirurgia em que foi extraído o rim direito a um paciente quando devia ter sido extraído o esquerdo acontece o erro sucedeu porque o rim não foi corretamente identificado portanto o cirurgião fez a remoção do rim foi encontrado na loca renal esquerda com o vítio que se tratava do rim esquerdo o que sucede é que o posicionamento em decúbito lateral sobre o lado direito com um rolo debaixo da loca renal direita como é habitual nesse tipo de cirurgia para melhor expor o rim a operar pode ter mobilizado o rim direito para a esquerda no espaço retroperitoneal ou seja houve uma distorção da anatomia que levou a cirurgião pensando que estava atuar bem pelo cabo atuou mal mas e o que é que aconteceu em tribunal no TAF de Lisboa Tribunal Administrativo Fiscal de Lisboa os médicos acionados foram absolvidos então nós temos de ter bons amigos na bibliografia e a única eu não vou dar todos os promenores vocês vão ter de comprar o livro e ler a história toda a única condenação recaiu sobre o hospital e porquê? por um foto de serviço como já foi aqui salientado a professora domina várias línguas temos aqui frases em latim agora em francês e embora a decisão conclui não seja muito explícita nesse aspecto queremos que o STA pretende dizer que existiu uma culpa efetiva de um sujeito identificado mas que para o dano contribuiu igualmente uma culpa diluída pela instituição que cabe a sujeitos não identificados o que configura uma construção juridicamente atendível portanto achei esse caso interessante e cito aqui pelo seguinte eu disse que porque isso tem a ver com a forma como eu tive o privilégio de conhecer a professora e que foi em meados do ano passado a propósito da lei da proposta para a lei do erro médio comecei a juntar alguns artigos comecei a tentar perceber alguns aspectos jurídicos da lei e fui ao gabinete jurídico do meu hospital e fui pedindo informação que me foi dada pelo meu amigo Rui Amaral deu-me algumas cópias de alguns artigos de juristas portanto que se via com esta matéria e mostrou-me este livro e foi este exemplo que estava por qualquer motivo estávamos a falar e achei a forma como estava escrito muito interessante fácil de digerir e pedi-lhe o livro emprestado depois ele disse que não podia emprestar mas então pedi-lhe as cópias só deste caso deu-me três folhas três fotocópias o livro não podia emprestar porque era de uma colega penso que está cá que é de Coimbra e que lhe emprestou o livro mas que ele tinha que devolver não podia não podia levar o livro então levei as cópias juntamente com as outras e quando estava em casa a ler fui à net e comecei a pesquisar os autores e encontrei o e-mail da professora e comecei a pensar bom uma das futuras reuniões será que a professora aceitaria teria disponibilidade para vir a Macau se a convidasse mas não custa tentar havia lá um e-mail de contato e mandei o e-mail expliquei portanto sou médico estou em Macau estamos a trabalhar esta lei se a professora teria disponibilidade de vir a Macau e ela disse sim sim até com toda disponibilidade até porque eu estou em vias de ir para Macau dar aulas fui selecionada e estarei em Macau a partir de janeiro próximo ano e disse é pá que coincidência mas depois pensei disse assim naturalmente ela sabe que quando pesquisei na net vi a fotografia dela com a juventude que já foi aqui referida e outros atributos que vou prescindir de sublinhar e disse assim é pá se calhar ela está a pensar que eu sabia que ela vinha e isso foi um estratagema para me apresentar então mandei-lhe outro e-mail e disse juro que não sabia que vinha Macau dizem que não há coincidência mas foi mesmo uma feliz coincidência e a partir daí como disse tenho o privilégio de termos ficados amigos e tenho aprendido muito não só com a leitura do livro como nos contactos que temos tido e eu penso que seria neste momento a altura de dar a palavra à professora Vera Lúcia Raposo Muito obrigada eu vou tentar também falar assim não funciona nada bem com microfones portanto vou tentar falar alto e mais lentamente não é? porque a última vez que aqui estivemos os nossos tradutores iam tendo um colapso portanto hoje estou estou mais à vontade ao menos nisso bem eu antes de mais queria queria agradecer a todos por estarem aqui eu sei suponho suponho não e sei de certeza que são pessoas muito ocupadas com os vossos compromissos pessoais e profissionais e portanto agradeço-vos imenso de estarem aqui um bocadinho connosco a falar sobre estas matérias agradeço à fundação à doutora Filipe Guadalupe que acompanhou de perto este trabalho que isto foi não foi tão difícil como fazer o livro mas foi complicado conseguir juntar tudo as pessoas que nós queríamos os livros a tempo a livraria portuguesa que foi absolutamente inalcançável nas tentativas de fazer chegar os livros a tempo e a minha editora Almedina isto quase parece um discurso dos Oscars não é? só me faço dizer God bless America mas enfim há muita gente para agradecer para que nós possamos estar aqui hoje e obviamente as pessoas que estão na mesa eu quero dizer que o doutor Leal Henriques eu também não o conhecia pessoalmente quando o conheci e atendo uma apoplexia porque não imaginava vê-lo aqui e porque eu estudei pelos manuais do senhor doutor e portanto imagino o que é que é de repente lermos uma pessoa de tantos anos citá-la aquela doutrina distante que nós nunca vamos conhecer e depois um dia conhecemos-la e o senhor também sabe que eu na altura fiquei absolutamente estarecida e já disse ontem aliás utilizei esta expressão não haveria uma teenager a conhecer um fan pop um idol pop que sofreria o mesmo desejo que sofreriam e ainda para mais com as palavras simpáticas e tão gentis e exageradas devo dizer que disse eu saio daqui com o meu ego que ninguém me vai aturar nos próximos anos sobretudo lá em casa ninguém me vai aturar era assim também o doutor Mário Évora eu corroboro exatamente foi assim que as coisas se passaram para a posteridade foi assim esta troca de e-mails e depois tivemos aquele almoço aliás a Crisala e o Rui Amaral falámos um bocadinho das coisas e tornou-se também um grande amigo temos conversado muito tenho apresentado outros amigos aqui em Macau também na área da medicina e foi assim que nós chegámos a este ponto em que aqui estou eu a mostrar-vos este meu enfim quase bebé que é o ato médico queríamos só explicar muito brevemente como é que isto nasceu há muitos anos atrás e agora vou dizer assim não são 37 são 27 portanto quando eu tinha 17 anos estava eu a interessar-me por estas matérias da responsabilidade médica e do direito médico e a certa altura de frontem-me com um problema é que em Portugal há ótimos livros sobre responsabilidade médica nós temos de facto muito boa doutrina e eu tive o privilégio de ter sido aluna de boa parte dessa doutrina o que é nitidamente um privilégio é uma daquelas sortes nós não fazemos nada para que isto aconteça e temos a sorte de alguém logo nos abrir o caminho assim desta forma só que eram todos livros muito profundos e muito doutrinários para aquilo que na altura eu procurava ou seja eu li-os aprendi imenso acho que todos temos que os ler só que eu depois queria dar o salto entre aquelas as teorias sobre ilicitude a culpa e os penalistas do século XVIII e a vida prática de quem está num bloco operatório de quem está num serviço de urgências e eu já nessa altura mesmo estando ainda apenas na academia tinha a percepção de que queria uma outra perspectiva do problema e portanto tinha que dar o salto só que eu não encontrava pelo menos ao uso do nosso direito nacional ninguém que tivesse essa perspectiva até porque quem trabalhava em responsabilidade médica eram essencialmente académicos puros pessoas que sabiam e sabem bem mais do que eu só que tinham outra perspectiva do problema e portanto o que é que eu comecei a fazer? comecei muito modestamente aquilo que nós dizemos partir pedra comecei a ler decisões e decisões e foram muitas noites e muitos dias a criar uma espécie de base de dados que era a minha que eu utilizava quando precisava de alguma coisa portanto isto que aqui está posso está mais ou menos ordenado na verdade eram sei lá eram milhentas páginas cheias de erros escritas só para mim onde eu tinha o número do processo tinha a decisão e tinha um breve relato do que é que o juiz tinha dito e não tinha dito e às vezes um link de internet e era o meu ficheiro pessoal e foi-se acumulando acumulando e depois comecei a ver que de facto o ficheiro dava muitíssimo jeito a mim e sobretudo quando foi para o escritório começou a dar jeito a outras pessoas enfim eu não vou fazer aqui publicidade a nada porque a publicidade está na capa do livro mas eu tenho que ser honesta este livro nasceu quando eu estava quando eu era consultora numa sociedade de advogados na área de saúde e onde havia uma tradição muito forte também de partilhar do conhecimento e inclusivamente um departamento para isso e portanto foto e meia quando havia algum caso que minimamente se ligasse à medicina havia um colega que ligava e dizia alguma vez ouviste falar de uma decisão assim ou o que é que achas disto e lá ia eu ao meu ficheiro pessoal não é? com aqueles velhinhos que tem aqueles arquivos lá ia eu ao ficheiro pessoal e por outro lado também tinha este tipo de questões por parte dos médicos essencialmente amigos de medicina que me diziam assim tenho aqui um problema e o que é que eu faço agora? já uma vez ouviste falar num caso destes bem e às vezes já não é? porque às vezes já tinha sido decidido em alguma parte do mundo e eu por acaso tinha um registro dessa decisão então pá as imaginas tantas decidi pegar naquelas folhas todas desorganizadas e perdi ainda alguns meses por uma ordem na casa e apresentei o manuscrito ao Paulo Pinheiro que era o sócio responsável pela minha área e disse tenho aqui isto se calhar podíamos publicar talvez até na coleção da Vila de Almeida e ele disse isto é engraçado mas porquê que fizeste isto? e eu na altura respondi uma coisa que vou aqui citar porque ontem me fizeram essa pergunta e foi o que eu respondi e acho que é verdade e eu disse assim porque quando eu quis trabalhar em responsabilidade médica este era o livro que eu tinha gostado de encontrar e notem bem digo isto com todos os defeitos que o livro tem que tem muitos eu espero que todos estejam como eu e que não seja eu que sou uma pessoa estranha mas quando se publica alguma coisa um artigo, um livro eu passado 5 minutos já encontrei 20 defeitos naquilo e teria feito tudo diferente e portanto espero que seja partilhado por todos os presentes e que não seja esse defeito meu e portanto com todos os defeitos que o livro tem e todas as coisas que eu teria feito de forma diferente o que é certo é que eu na altura e ainda hoje este era o livro que eu preciso ler quando tenho decidido muitos casos e ainda hoje é o livro que eu consulto volta e meia porque obviamente não consigo ter o registro mental de todas as decisões que aqui estão e de tantas outras que não estão aqui até porque questões de espaço e isto era o que me teria ter sido importante para mim e foi por isso que eu o fiz e eu acho espero bem e tenho essa aspiração que seja também importante para quem em Macau tem interesse por estas matérias seja obviamente quem está na área jurídica e nós sabemos que o número de processos vai inevitavelmente crescer não vamos conseguir parar isto toda a discussão que neste momento está a ter com a lei toda a discussão que sobre as áreas da saúde da prestação de cuidados de saúde está a ter nesta parte do planeta tudo isto nos faz pensar e perceber que este é um campo do direito ao qual temos que dar atenção temos que trabalhar para perceber as particularidades da responsabilidade médica porque aquilo que nós aprendemos na faculdade sobre responsabilidade civil e criminal muitas vezes não é suficiente mas é também muito importante para os profissionais de saúde porque eu acho que grande parte das casas que foram a tribunal resultam do facto dos médicos e dos profissionais de saúde não perceberem exatamente aquilo que a lei diz sobre eles e como foi dito aqui é sobretudo um livro muito fácil de ler eventualmente porque eu não conseguia escrever mais complicado e coisas mais elevadas portanto escrevi uma coisa muito simples mas sabe isto vem da minha experiência porque foram inúmeras as vezes que estava eu estava no gabinete liga-me um cliente e diz-me tenho aqui uma gestante e fim de gestação para salvar o bebê eu tenho que fazer uma cesariana e ela diz que não quer recusa determinantemente se eu não fizer o bebê morre e como é que é? ainda vou ter problemas? imagina o que é que seria eu a de repente divagar duas ou três horas ao telefone sobre os problemas da culpa e de ilicitude e a doutrina do consentimento informado quer dizer eu não resolvi o problema ao senhor e portanto as pessoas quando trabalham numa determinada área profissional precisam de respostas simples concretas e que resolvam o problema naquela altura não é todas as divagações doutrinárias que são muito importantes para quem tem que dar a resposta e as tem que saber mas depois eu não posso ter ali uma divagação de duas horas ao telefone numa linguagem extremamente jurídica e fechada estas decisões são essencialmente decisões portuguesas porque o livro destina em boa medida aos profissionais médicos e jurídicos de Portugal mas que em virtude da similitude dos ordenamentos jurídicos obviamente valem também para Macau com as devidas adaptações há leis que não existem que deveriam existir há artigos que têm ser alterados pode haver uma expressão ou outra que difere mas a verdade é que em boa medida o modelo português pode servir de case study para Macau e sabem que eu digo algumas vezes aos meus alunos aliás estou aqui a ver alguns que agradeço imensamente estarem aqui eu digo-lhes muitas vezes quando apresento leis portuguesas para nós estudarmos ou decisões portuguesas faço sempre esta espécie de disclaimer atenção que eu não estou a dar estes exemplos por serem as melhores leis do mundo ou as melhores decisões do mundo não são não são as piores aliás eu acho que nós temos ótima doutrina temos muito boas decisões judiciais e temos muito boas leis pelo menos enfim na parte que eu melhor conheço que é a área médica eu estou a dar para nós aqui estudarmos porque elas são uma boa forma de refletir sobre os problemas e porque provavelmente quando em Macau começarem a surgir mais decisões serão muito semelhantes a estas porque a base jurídica é a mesma e aquelas leis que nós hoje não temos e que porventura necessitamos se calhar até podem ser semelhantes às portuguesas pelo menos podemos aprender com os sucessos e com os fracassos das leis portuguesas obviamente as nossas leis têm erros e eu acho que devemos evitá-los e aprender com eles e não voltar aqui desde o início a conter esses mesmos erros nas leis e na jurisprudência e portanto há muito essa essa perspectiva de utilizar a experiência de um outro país aqui para Macau que aliás em boa medida foi o que eu fiz quando comecei a estudar responsabilidade médica reparem há muito mais decisões judiciais portuguesas do que macaienses fazendo a comparação mas também há muito mais decisões norte-americanas espanholas brasileiras do que portuguesas e muitas destas matérias quando eu peguei nelas não havia uma decisão portuguesa e portanto como é que eu podia ter uma ideia sobre a matéria e perceber por onde é que a minha jurisprudência se encaminha e como é que decidiria eventualmente num caso desses eu também tive que olhar para o lado e ver como é que decidiam os outros tribunais e tentar construir uma solução jurídica aprendendo de novo com os seus sucessos e com os seus fracassos e portanto a minha perspectiva foi muito essa eu não me quero alongar muito mais só queria terminar contando um problema o caricato que está ligado a este livro e que se prende também muito com a estrutura do livro porque como digo o livro são essencialmente comentários a decisões judiciais não são comentários únicos nunca o podem ser têm muito de mim das minhas opiniões obviamente mas são essencialmente comentários de decisões de juízes e comentar decisões judiciais é uma tarefa que pode ser complexa em Portugal não tanto e se bem se recordam daquilo que se passa em Portugal e se há aqui alguém que tenha experiência universitária em Portugal devo-vos aqui dizer que a praxe de qualquer jovem assistente é sempre a recensão de um artigo e o comentário é uma decisão é fatal qualquer um quando entra pelo menos enfim em Coimbra e suponho que a todas as outras universidades é contratado e logo alguém que está à frente da secção chama e diz meu senhor agora ou minha senhora no meu caso agora que uma recensão de um artigo para publicarmos e um comentário é uma decisão judicial pois obviamente somos chamados ao gabinete de alguém levamos na cabeça porque escrevemos não porque não sabemos etc faz tudo parte do início da vida académica portanto para nós comentar decisões é o início da coisa e é uma atividade que mantemos ao longo de todo o tempo aliás eu acho que se há coisa para a qual a doutrina serve será para isto eu doutrina ainda não sou não é? quando muito sou aprendiz de doutrina doutrina são os meus mestres mas aqueles de nós que nos dedicamos à vida académica é para isso que servimos é para dar aulas e para investigar e boa parte da investigação passa pelos comentários das decisões porque nós todos que temos alguma visibilidade pública estamos sujeitos à crítica positiva e negativa assim como eu próprio estou note-se bem qualquer um que publica artigos e livros bem sabe que é logo de seguida vir um colega a escrever alguma coisa que completamente rouba a nossa tese e pronto e nós temos que aceitar porque as opiniões são assim e eu recordo sempre com muito carinho inclusivamente um e-mail do meu antigo professor e atual colega que um dia me enviou um e-mail que dizia excelentíssima senhora doutora acho que é o meu único professor que me trata assim uma pessoa muito formal toda a gente me trata por verbos serve o presente para informar que vou publicar um artigo em crítico ao seu artigo um artigo que eu tinha escrito e depois diz isto não fico melindrada porque eu já critiquei a Abermas e a Derrida portanto agora critico-a assim e portanto ele veio aquilo como ele viu e sei que a intenção era nitidamente e o que ele me queria dizer é basicamente isto que eu também quero dizer a magistratura em boa rigor quando nós comentamos quando alguém comenta uma decisão judicial é um profundíssimo mato de respeito para aquela decisão porque se eu não tivesse também não perderia trabalho sequer a comentar uma decisão judicial obviamente há coisas boas há coisas más e eu sei perfeitamente que sou a minha escola que é mais anglo-saxónica sou muito direta na crítica não sou de muitos como é que se diz paninhos quentes não estou de estar ali com aquelas críticas melosas quer dizer não sou não é muito o meu estilo e eu própria já fui alto de críticas duras continuo vivo ainda não morri enquanto morri por isso e neste seguimento quando o livro saiu eu fiz questão de enviar o livro a uma pessoa que entretanto se tornou também um querido amigo e que é um juiz também do Supremo com o qual tinha partilhado funções de júri na admissão ao SES e depois falámos os dois tínhamos interesse na matéria criou-se ali uma empatia apesar de tínhamos opiniões divergentes sobre múltiplas questões e quando o livro saiu fui uma das primeiras pessoas a quem quis oferecer o livro não enviai e logo no dia a seguir recebo um telefonema atendo e diz-me então recebi cá o seu livro pois que bom mais uma obra enfim estas coisas sempre simpáticas que se dizem e diz-me de repente e numa leitura breve já encontrei um comentário e uma decisão minha bem ninguém quer criar uma guerra com o juiz do Supremo ainda para mais uma pessoa que nos é querida que nós admiramos não é? e que não é toda essa a intenção e portanto eu parei e leio ao telefone e disse e o que é que eu digo senhor conselheiro o que é que eu digo? completamente a medo e ele diz-me a senhora diz que eu não fiz bem a distinção aqui entre dois conceitos e eu ups e eu digo assim mas ao senhor conselheiro eu devo ter aliás senhor conselheiro eu devo ter dito logo de seguida que a distinção é difícil não é? e que eu própria não aceito fazer disse-disse acrescentou logo isso e a partir daí conversámos um bocadinho e foi uma conversa muitíssimo agradável e eu acho que isto demonstra o seguinte eu acho que nunca somos nem demasiado importantes nem demasiado crescidos nem demasiado sabedores para aprendermos um bocadinho mais ainda que seja com uma pessoa insignificante como eu e portanto foi uma conversa muitíssimo interessante e espero que todos lendo estas matérias encontrando-nos nestas reuniões possamos aprender todos um bocadinho uns com os outros muito obrigada certamente toda a audiência vai partilhar comigo a satisfação que nós tivemos é ouvir as palavras ouvir a explicação da doutora Vera as palavras preparatórias do doutor Lial Enricos e os comentários do doutor Mário Évora servem bem de pano de fundo para despertar a curiosidade e todos nós deleitarmos com a leitura e certamente muito aprendemos com a leitura desta obra tão importante e numa altura importante para Macau quando se discute e eu lembrava que há dias um dos registradores referiu que efetivamente ainda não se sabia bem o que era o erro médico ainda não se tinha compreendido muito bem e se calhar há necessidade mesmo de se aprofundar e eu estou certo que esta obra vai ajudar também a perceber o que é um tema tão importante para Macau agradecendo a vossa presença expressando a satisfação que a Fundação tem de ter contribuído em fazer a divulgação e trazer-vos à volta deste livro e ficaremos à espera de muitos outros livros sobre o direito e em especial sobre o direito de Macau a todos pelo meu obrigado e a Fundação estará sempre de portas abertas e é por isso que propositadamente tem a fachada toda de vidro para que a transparência seja total e para que toda a gente seja tentada a vir cá porque é com a vossa presença que a Fundação se justifica que o crédito se justifica porque nós queremos muita gente a pensar a refletir a estudar e a difundir o direito de Macau muito obrigado a todos Obrigado Obrigado